Já está disponível o SPIN, um serviço criado pelo Banco de Portugal que permite fazer transferências bancárias utilizando apenas o número de telemóvel associado à conta, em vez do IBAN. Mas, afinal, o que difere face ao MBWay? No mais recente episódio do podcast Manibar, explico-lhe tudo o que vai mudar nas transferências bancárias. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Eu estou aqui um bocadinho rouca, apanhei há dias uma chovada na Embaixada dos Estados Unidos, a um evento a que fui, já não é suposto, nesta altura do ano, estar assim tão mau o tempo, mas, olha, foi o que foi, parece que já vem aí finalmente o verão, que está a tardar em começar, pelo menos aqui em Portugal continental. Ora bem, o Manibar está de parabéns. Esta semana fazemos 5 anos. Há 5 anos comecei este podcast para falar de dinheiro de forma descontraída e descomplicada, quase como se fosse ao bar beber um copo com os amigos. Foi o primeiro podcast de finanças pessoais em Portugal e, desde a sua gênese, mantém-se como um dos podcasts mais ouvidos. E só por isso eu tenho de lhe agradecer. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que todas as semanas continuam a ouvir, que procuram melhorar a sua educação, a sua literacia financeira. E eu sei que este podcast já ajudou milhares de pessoas a melhorarem também as suas vidas financeiras. E só posso agradecer a todos que estão desse lado. A si que está a ouvir enquanto vai para o trabalho, enquanto está a cozinhar, enquanto está no ginásio, enquanto está em casa, seja onde for. Obrigada pela partilha também que muitos de vocês têm feito comigo ao mandarem mensagens, ao partilharem comigo como este podcast vos ajudou a melhorar a vossa vida financeira. E todas as semanas eu procuro trazer um bocadinho de educação e literacia financeira, gratuita, disponível para todos, e levar a educação financeira mais longe e descomplicar as finanças pessoais. Sempre foi o meu objetivo com a criação deste podcast. Há 20 anos abracei esta missão da literacia financeira. Há 10, criei o Money Lab. Há 5, o podcast Money Bar. E, amigos, vocês nem imaginam aquilo que estamos a preparar. Obrigada, obrigada pelo apoio. Por aqui vamos continuar a nossa missão de contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira. 5 anos, venham mais 5x5. Esteja eu cá com saúde. E vocês com paciência, para maturar, não é? Mas eu acho que o saber não ocupa lugar. E eu também, ao longo destes 5 anos, vou sempre aprendendo muito. Porque, tal como no episódio desta semana, vou procurar descomplicar aqui um bocadinho uma nova funcionalidade que passou a estar disponível. E é exatamente o objetivo deste podcast descomplicar, fazer-vos pensar e também ajudar-vos muito do ponto de vista prático, o que é que podem fazer para melhorar a vossa vida financeira. Então, e hoje, como eu estava a dizer, vamos falar de uma nova funcionalidade que passou a estar disponível nas transferências bancárias. Mas, aqui, em falando com algumas pessoas, eu percebo que ainda existem algumas dúvidas. E, nomeadamente, ah, o que é que isto difere, por exemplo, de um MBWay? Isto não é a mesma coisa? Pessoas que conhecem o Pix no Brasil, ah, eu já vi isto, isto é o Pix. Então, neste episódio eu vou explicar tudo. Mas, antes que me esqueça, antes que me esqueça, aproveitar para dizer a quem tem perguntado, porque tenho recebido aqui muitas mensagens, sobre quando iremos abrir as inscrições da próxima turma do curso certificado do zero à liberdade financeira, o curso de finanças pessoais mais completo que vai encontrar de finanças pessoais e que é certificado pela DGERT, o que é que isto quer dizer? Alguém de reconhecido por todas as práticas pedagógicas e pelo modelo de ensino significa também que pode deduzir no IRS. E vamos ter novidades em breve. Por isso, quem estiver na lista de espera irá receber as novidades em primeira mão. Na descrição do episódio pode encontrar o link para a lista de espera. Basta clicar em inscrever-se e, em breve, irá receber todas as informações. Então, mas, afinal, o que é que vai mudar, aliás? O que é que mudou, porque já entrou em vigor, nas transferências? Então, o Banco de Portugal criou um serviço que permite fazer transferências bancárias usando-se apenas o número do telemóvel, em vez de se usar o IBAN para se fazer as transferências. E esta solução tem como objetivo aumentar a segurança nas transferências. E assim nasce o SPIN. O SPIN é uma funcionalidade disponibilizada pelo Banco de Portugal que, a partir de agora, permite fazer transferências bancárias utilizando-se apenas o número de telemóvel do beneficiário ou o número de identificação da pessoa coletiva quando se trata de uma empresa. Sim, é uma funcionalidade que está disponível tanto para particulares como para empresas. Então, como é que funciona? Como é que funciona? Quando abre, por exemplo, a aplicação do seu home banking além de ter lá a possibilidade de fazer uma transferência através do IBAN passa a haver também, quando entra, procure vai haver uma opção de utilizar o número de telemóvel ou o número de identificação da pessoa coletiva para realizar uma transferência bancária. Portanto, tem de introduzir o número de telemóvel da pessoa para quem pretende efetuar ou consultar a lista de contactos. Então, mas isso é se eu quiser transferir. E se eu quiser receber? Ou seja, se eu quiser associar o meu telemóvel como é que eu associo na prática? Portanto, eu tenho ou de pedir ao banco ou ao prestador de serviços de pagamentos para associar o meu número ou então eu próprio posso fazer essa associação. Ou seja, entro na app do telemóvel ou no home banking, também posso fazê-lo ao balcão ou também ao telefone. Mas, entrando no home banking vai procurar pela sigla, vai ver lá uma imagenzinha onde diz spin e faz então essa associação. Não se preocupe porque em qualquer momento pode alterar o número de telemóvel associado ao IBAN da conta bancária, pode eliminar. Portanto, tem sempre essa possibilidade de trocar a certa altura caso, por exemplo, mude-se de telemóvel. Esta funcionalidade já está disponível em todos os bancos? Em alguns bancos. Ou seja, em alguns bancos já está disponível. Não ainda em todos, mas o objetivo é que até 16 de setembro todas as instituições bancárias tenham esta solução disponível. Nesta altura em que eu estou a gravar o episódio, 14 bancos já disponibilizam esta funcionalidade. E uma das dúvidas também que pode ter é, ok, por associação com outras soluções que já estão disponíveis, é se, mas eu preciso descarregar alguma aplicação específica? Não, não precisa descarregar nenhuma aplicação. Esta passa a ser uma solução que está disponível dentro das funcionalidades do banco que já tem. Ou seja, se utiliza, por exemplo, o One Banking ou a aplicação para fazer transferências, o serviço Spin, esta funcionalidade, está disponível lá dentro. Então, e quais é que são os canais em que eu posso utilizar? Ah, mas eu não uso muito o One Banking. pode utilizar todos os canais que existem, todos os canais que existem, através dos quais eu posso fazer uma transferência. Como é que eu posso fazer transferência? Eu posso fazer uma transferência através do One Banking, da aplicação, também ao balcão, também ao telefone. Passam também a ter disponíveis esta funcionalidade. E esta é uma funcionalidade que está sempre disponível. imagina, não é algo que, ah, eu só posso realizar numa determinada hora, ou num determinado conjunto de dias. Não, passa a estar disponível no seu One Banking, portanto, durante todo o ano, 24 horas por dia. Pergunta relevante. Mas isto, bárbara, isto vai custar alguma coisa, temos que pagar, não é? Não. Não vai pagar por utilizar esta funcionalidade. E este é um ponto relevante. E isto é mencionado pelo Banco de Portugal. Os bancos não podem cobrar qualquer comissão pela utilização desta funcionalidade. Além disso, este tipo de operação, com o número de telemóvel, não permite ser utilizado para criar ordens de transferência recorrentes. Ou seja, a funcionalidade de spin não dá, ok, eu vou fazer agendamentos, transferências e é todos os meses. Não. Para isso, continuam a ser feitas por IBAN. Agora, sempre que quer fazer uma transferência pontual, meus amigos, esta não se paga. Portanto, imaginem, muitas vezes, nós não pagamos certos tipos de transferência, mas pagamos outras. Se temos o spin, desde que a outra pessoa tenha o número associado, está feito. Não é? e pode associar vários números de telemóvel ao IBAN. Vamos dar aqui, pensando logo no exemplo, ah, mas somos dois titulares na conta. Se a conta tiver mais do que um titular, cada um dos titulares pode associar o seu número de telemóvel para receber. Portanto, vamos imaginar, temos um casal, a conta é conjunta, cada um pode associar o seu número de telemóvel. Portanto, fica o número de um e o número de outro e, portanto, o dinheiro entra ou por um lado ou por outro. No entanto, e aqui é importante, não é possível ter o mesmo número de telemóvel associado a mais do que o IBAN. Ou seja, o seu número de telemóvel não pode estar em duas contas. e isto aproveito já para esclarecer porque pode dizer ah, mas eu tenho mais do que uma conta bancária e vou pôr aqui o meu número na conta A e na conta B. Até pode ser contas da mesma instituição ou outras. E se dá, não. Ou seja, para receber transferências desta forma, SPIN tem de escolher qual é a conta bancária que pretende receber as transferências associadas ao telemóvel. Ou seja, o seu número está associado a uma conta. Não pode associar o seu número de telemóvel a mais do que uma conta. No entanto, pode alterar como eu estava a dizer a qualquer momento. Dizer também que o SPIN aceita números de telemóvel estrangeiros. Ah, eu tenho e vim para cá sou portuguesa mas estive fora tenho um número de telemóvel estrangeiro. É possível associar? Sim, é possível associar um número de telemóvel estrangeiro. O dinheiro transferido fica logo disponível na conta. Ora, os prazos são exatamente os mesmos que nas transferências por IBAN. O que é que isto quer dizer? Que as transferências que são a crédito podem demorar até ao final do dia útil seguinte se a transação é feita entre contas de bancos diferentes se for uma transação imediata o montante fica logo disponível na conta da pessoa. e eu consigo ver então o nome do beneficiário. A verdade é que desde maio ao fazer uma transferência bancária no on banking é possível ver o nome do primeiro titular da conta para a qual vai transferir o dinheiro antes mesmo de confirmar essa operação. Isto eu acho que é muito irrelevante e até em termos de segurança porque esta funcionalidade disponibilizada por parte do Banco de Portugal vem no fundo trazer mais uma camada de segurança para evitar erros para evitar burlas para evitar fraudes portanto o facto da pessoa preenche e ver logo quem é o titular é muito importante. Agora talvez a pergunta e a dúvida mais recorrente mas Bárbara qual é que é a diferença disto para o MBW? Ora nas transferências vou explicar assim as principais diferenças nas transferências do MBW o suporte como sabe temos que ter a aplicação e temos que fazer a associação do cartão de débito a cartão de débito é que fica associado ao número de telemóvel portanto quem usa o MBW sabe que pode até escolher mais do que uma conta mas mais do que tudo é o cartão de débito é o cartão de débito que fica associado significa que tem que ter o cartão eventualmente é uma anuidade associada o SPIN como o suporte é a conta bancária mesmo que não tenha cartão pode fazer transferências na mesma também há outra questão nomeadamente para as contas que têm mais do que um titular ou seja o SPIN pode ser prático para as contas com mais do que um titular porque o mesmo IBAN pode ter mais do que uma conta de telemóvel associada e o fator mais diferenciador é o facto do SPIN não ter número limite de transferências ao contrário do MBW que só permite receber 50 transferências no máximo de 750 euros por operação e por mês que é por mês que só podem ser recebidos e enviados 2.500 euros com o SPIN não há limite e uma curiosidade também porque é que se chama SPIN SPIN é aqui uma sigla em que o S é de seguro P de prático o IN de inovador e para para vos dar aqui a minha a minha visão eu considero que esta é uma boa medida é uma boa funcionalidade que vai permitir facilitar as transferências bancárias sem custos para o utilizador eu acho que isto vai ser um rombo nas comissões se toda a gente associar à sua conta e se toda a gente começar a utilizar vai ser um rombo nas comissões dos bancos porque mesmo que as pessoas já utilizassem até determinados valores dava no MBW não é? mas por causa das limitações com valores mais elevados não se conseguia ou com mais transferências e assim passa a conseguir e eu também vejo outra vantagem estão a ver aquelas festinhas feiras onde às vezes vamos e é preciso ter dinheiro porque depois não tem alguns pequeninos comerciantes até têm o MBW outros têm o terminal de pagamentos mas alguns não querem ter de pagar as comissões passam a ter então o MBW e agora uma vez que esta funcionalidade não tem limite é também interessante para os pequenos comerciantes para os particulares eu acho que é uma ótima funcionalidade já sabem associarem o número de telemóvel à vossa conta e quanto mais pessoas aderirem mais fácil vai ser então fazer as transferências e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar aqui no seu quinto aniversário já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais facebook instagram linkedin também acompanharem o nosso grupo no telegram todos os links diretos para estes canais encontram na descrição do episódio mais uma vez não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Manibar money here we go honey the dollars are gone you you you